Pois é, a espera foi longa, mas, finalmente, agora vai! Ok, beleza, guerreiros? Eu sou o William Roth. Hoje vou falar aqui com vocês mais uma vez sobre o próximo update de Ghost Recon Breakpoint, que vai trazer para a gente a Operação Motherland, ou Operação Pátria Mãe, como você preferir chamar, não tem problema nenhum. Essa operação tem sido comentada, e muito comentada, na verdade, e não é para menos, já que a própria Ubisoft se encarregou de mandar o hype dessa operação lá para cima, lá nas alturas, dizendo que ia ser a maior operação especial de toda a franquia, enorme, com muito conteúdo e tal. Confirmaram a presença da Karen Bowman, que era uma coisa que a comunidade já vinha pedindo desde que o Breakpoint foi anunciado. E, ainda por cima, mantiveram o conteúdo guardado aí a sete chaves durante quase seis meses, né? Até ontem, na verdade, dia 26, que foi quando finalmente soltaram aí o trailer de lançamento dessa Operação Especial, ok? O trailer foi bem recebido, ao contrário de vários outros anúncios que a Ubisoft fez nos últimos meses, né? Eu acho que, dessa vez, ninguém teve o que criticar, porque, realmente, o trailer é bem maneiro, trouxe muita coisa interessante e tal. O hype foi ainda mais lá nas alturas, né? Explodiu de vez. Mas, agora, eu venho aqui perguntar a vocês, agora que a poeira baixou, que a gente pode raciocinar um pouco mais sobre o negócio, a gente pode se perguntar, será que essa Operação Especial vai ser tudo isso mesmo? Bora ver. Eu vou trazer absolutamente tudo que eu acho aqui, mas, antes, não esquece, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e aproveita para dar uma olhada, também, no site da ProPlay, que tem energéticos desenvolvidos, especialmente para nós, gamers, beleza? E com o meu cupom WR20, você ainda ganha aí um baita desconto de 20%, beleza? O link está aqui na descrição, vai lá. Então, senhores, a Operação Pátria Mãe, Motherland, eu vou me referir a ela como Motherland, para poder não ficar toda hora mudando de um lado para o outro aqui, né? Essa Operação é o novo conteúdo de Ghost Recon Breakpoint, a gente sabe, né? Logicamente, não se fala em outra coisa aí nas comunidades, nos fóruns, nos grupos, em qualquer outro lugar onde se fala sobre Ghost Recon, todo mundo só fala nisso. Como eu disse, a expectativa está gigantesca, até porque a gente está esperando esse negócio desde abril, mais precisamente, desde 9 de abril. E isso é terrível, porque todo esse tempo acaba gerando muita expectativa em cima do conteúdo, e isso pode prejudicar muito a nossa experiência. Mas, como eu já falei agora há pouco também, o trailer, pelo menos, ele convenceu. Realmente, parece que os caras vão entregar o que eles prometeram, isso já é excelente, mas, ainda assim, vamos dar uma segurada na emoção, beleza? Gerencia as expectativas aí, senão corre o risco de você se decepcionar, mesmo que o conteúdo seja excelente. Quando a gente joga o hype muito lá pra cima, fica com a expectativa muito alta, mesmo que o conteúdo seja excepcional, ainda corre o risco de rolar uma decepção aí, porque você queria determinada coisa e tal. Às vezes, o pessoal chega a ficar esperando coisas que nem foram anunciadas, e aí acabam se decepcionando, mesmo sabendo que aquilo não ia chegar, de fato, sabe? Tem muita gente por aí dizendo que esse conteúdo vai ser épico, que vai ser sensacional, E aí, muita gente acaba entrando nesse hype todo, e aí, quando o conteúdo chega, que não é exatamente aquilo, acaba hateando o conteúdo, porque esperava muito e muito mais. E aí, como eu disse, mesmo que o conteúdo seja excepcional, seja excelente, ainda assim vai ter gente que vai dizer, pô, eu esperava mais e tal, sabe? Gerencia as expectativas, beleza? Falando aqui um pouco mais sobre o trailer, eu gostei bastante do que eu vi, o pessoal todo que estava aqui, eu fiz uma transmissão aqui ontem, então o pessoal todo que estava conferindo, todo mundo acho que gostou bastante, eu fiz essa transmissão, analisando absolutamente cada detalhe desse trailer, e realmente não teve, assim, nada que me ligasse um sinal de alerta, alguma coisa que me dissesse, assim, pô, acho que isso aqui vai ser problemático e tal, ou seja, pelo menos para mim, tem tudo para ser um grande sucesso, quase que uma unanimidade, uma coisa que é bem difícil hoje em dia, principalmente se falando de Ubisoft, a gente sabe, né? E aí, só depende mesmo dos desenvolvedores, e por que eu digo isso? Porque não adianta ser uma excelente atualização, mas ela vir toda bugada, com vários problemas, inclusive trazendo problemas antigos, que já foram corrigidos, que a gente sabe que às vezes acontece, né? Em vários updates da Ubisoft, aí eles corrigem uma coisa, e trazem bugs antigos e tal, então não adianta, né? Esse tipo de coisa acaba jogando o conteúdo na lama. Outra coisa que acaba com qualquer tipo de conteúdo, são os erros de conectividade. Então, se os desenvolvedores conseguirem trazer, esse conteúdo minimamente redondinho para a gente, aí é sucesso total. Esse trailer aí, apesar dele ter sido ótimo, como eu já disse, eu realmente gostei bastante, ele não foi exatamente uma grande surpresa para mim, porque eu já esperava alguma coisa boa, né? Desde o Deep State, que Ghost Recon Breakpoint, ele tem recebido conteúdos consistentes, e vem sempre melhorando, né? De lá para cá, a gente teve o Red Patriot, a gente teve o Umbersky, ambos conteúdos muito bons, muito consistentes, como eu já disse, e na minha opinião, mostra que a equipe de desenvolvimento, enfim, entendeu ali, né? No meio desse processo todo, essa turbulência toda que eles passaram, que nós passamos também, eles entenderam, enfim, o que é que os fãs de Ghost Recon querem de fato. Querem histórias mais críveis, menos viajadas, nada de drone, nada de nível de equipamento, nada de raid, nada disso, a gente não quer isso. A gente quer, de fato, um jogo tático, com histórias que a gente está acostumado a ver na própria franquia, desde o início, nada muito viajado, só traz o que a gente está acostumado a ter, que todo mundo vai gostar. Uma outra coisa que me dá aí uma grande impressão de que esse conteúdo, ele vai ser, assim, excelente, são as claras referências à Ghost Recon Wildlands, né? A ideia, desde o início desse conteúdo, ficou muito clara, que era aproximar o Ghost Recon Breakpoint do Ghost Recon Wildlands. Isso é um ponto muito positivo, porque a gente sabe o quanto o Wildlands é amado pela comunidade, principalmente, sabendo que um dos principais motivos de hate do Breakpoint foi exatamente ele ter se distanciado, né, do Ghost Recon Wildlands. Então, é bom ver que eles realmente querem trazer ainda mais elementos do Ghost Recon Wildlands. Essa nova atualização é praticamente uma homenagem ao Ghost Recon Wildlands, né? Eles beberam muito da fonte, muito mesmo. E, para mim, problema nenhum, porque era exatamente o que a comunidade queria, né? Sobre a história, a gente realmente não tem muito o que dizer, né? O trailer, ele mostrou ali poucos detalhes, os caras, eles nitidamente estão escondendo ali os detalhes da história. E isso, de certa forma, é um ponto positivo, porque, na maior parte das vezes, quando desenvolvedores, ou, enfim, qualquer tipo de profissional ali ligado a roteiro, e eles começam a esconder muitos detalhes da história, seja de um game, de um filme, de um livro, qualquer coisa do tipo, geralmente, é porque eles têm algo que eles consideram muito bom, e eles não querem estragar a surpresa de quem vai ter acesso àquela história depois. Então, eu realmente espero que eles tenham ali caprichado bastante na história dessa nova DLC, que ela finalize muito bem a história do Ghost Recon Breakpoint, e, se possível, ela faça aí a introdução para o próximo Ghost Recon. acho que não é muito o que a gente quer, né? Agora, respondendo a pergunta, especificamente, a pergunta do vídeo, será que essa operação aí vai ser tudo isso? Olha, eu não sei, não tenho como dizer isso, não tenho bola de cristal, ela ainda não foi lançada, não tem como dizer. principalmente depois de todos esses deslizes aí da Ubisoft nos últimos meses, nos últimos lançamentos e tal, fica complicado a gente afirmar alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu posso dizer a vocês é que, sim, existe uma enorme possibilidade dessa operação especial ser, sim, muito boa. E aí, com base, né, nos vários motivos que eu já dei ao longo desse vídeo aqui, vocês podem entender o porquê que eu digo isso. Agora, não tem mais jeito, né? É só aguardar até dia 2 e aí a gente vai ver o que é que, de fato, os caras prepararam pra gente, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários o que é que vocês estão esperando dessa nova operação especial, se acham que ela realmente vai ser tudo isso ou se acha que não, que não vai ser tudo isso, que a Ubisoft vai entregar uma coisa que vai acabar decepcionando a gente, comenta aí embaixo, beleza? Sigam-me aí nas redes sociais pra poder ter mais informações sobre Ghost Recon, sobre a Operação Motherland e sobre jogos de tiro tático de uma forma geral. Esquece de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever aqui no canal, caso seja novo por aqui. Se quiserem ajudar um pouco mais com o canal, então tornem-se membros. Aí você vai estar ajudando bastante com o projeto desenvolvido aqui, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho